E em Penápolis, o futuro dos atendimentos dos médicos da Santa Casa pode ser decidido nesta quarta-feira. Os profissionais deram uma trégua e suspenderam a greve até amanhã pela manhã, quando vai ser realizada uma reunião entre a Irmandade, que deve assumir o hospital, e uma organização social que vai ajudar na gestão. A semana começou com restrições nos serviços da Santa Casa de Penápolis. 21 especialistas que exigem os pagamentos atrasados iniciaram uma paralisação que durou cerca de 12 horas. Mas no meio da manhã, os médicos tiveram que suspender a decisão para um futuro acordo. Existe uma situação nova que houve com a reunião com o secretário de saúde, que é de se passar a intervenção do município para a Irmandade, a Irmandade passar para uma OS, e sim, aí essa OS negociar conosco os pagamentos atrasados. Essa reunião vai ser realizada amanhã, às 9 horas da manhã. A medida foi tomada diante das dificuldades enfrentadas pelo corpo clínico do hospital. Segundo um dos médicos, os profissionais estão há três meses sem receber salários, e há quase um ano sem os pagamentos da produção médica, que é paga para a Santa Casa pelo governo federal e repassado a eles. Para os especialistas, toda essa situação vem sendo insustentável. Na verdade, a Santa Casa vem passando por uma dificuldade financeira muito grande. A gente já, desde o ano passado, vem tentando negociar a melhora do repasse. O prefeito tem tentado, de toda forma, melhorar a situação, mas é realmente falta de condições financeiras para adquirir medicamentos e insumos para um bom funcionamento do hospital. A gente precisa de atendimento e, às vezes, a gente chega, por exemplo, numa emergência, passando mal, aí eles demoram para atender. Às vezes, tem só um médico para atender mais de 50 pessoas. Vai ficar pior a situação. Para nós, da classe pobre, que não temos condições para estar pagando, fica pior. Os médicos que reivindicam salários e bonificações que estão atrasados protocolaram uma carta no Ministério Público e também no Conselho Regional de Medicina informando detalhes da situação. Diante do problema, o CREMESP disse que abrirá uma sindicância para apurar o caso. Na carta feita pelos profissionais que prestam atendimento na unidade, há o relato dos atrasos constantes, inclusive a falta de materiais básicos de trabalho, como medicamentos. Segundo a Prefeitura, que hoje é a atual interventora da Santa Casa de Penápolis, os atrasos nos pagamentos não é novidade. Eles sempre existiram. Historicamente, mesmo antes da intervenção da Prefeitura, sempre foram feitos os pagamentos com um relativo atraso. 60 dias de 90 dias. Os médicos sabem disso. Devido a toda a polêmica, o Executivo apresentou aos médicos recentemente uma proposta para solucionar, a princípio, parte do problema. Mas até agora, os profissionais não aceitaram o acordo. A Santa Casa, ela fez a proposta de pagamento hoje, inclusive, do restante dos 50% dos plantões e de mais três meses de produção. E até o final dessa semana, de todo o restante da produção. Ora, se foi feita a proposta de pagamento, por que manter a paralisação? Agora eles estão colocando outros motivos para poder manter a paralisação.